Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Olá, boa noite, André. Há pouco tempo venho olhando os seus vídeos. Não tive a oportunidade de visualizar todos, mas estou caminhando para que isso aconteça. Bom, eu gostaria que você me desse a resposta para esse meu problema. Estou em um relacionamento de um ano e quatro meses, no qual eu vivi olhando o Facebook dele, WhatsApp e já encontrei algumas coisas, conversas com outras mulheres. Mas ele me garante que são amigas e que nunca houve nada, deixei passar. Só que ele me culpa da nossa relação chegar onde chegou, porque desconfio dele sempre. A minha voz não ouvida, tenho sempre que ouvir os conselhos e a verdade dele, porque ele é mais experiente e mais velho também. Vejo que ele me coloca em segundo, terceiro e quarto plano. Trata as amigas e os amigos melhor do que eu. Fala que às vezes falta paciência comigo. E quando eu falo em acabar, ele demonstra que não se importa, aceita, não questiona. Eu fui uma pessoa que o ajudei quando ele precisou. Éramos amigos e a ex dele o deixou por outro. Eles namoraram oito anos, ele sofreu e eu o ajudei a superar esse sofrimento. Eu jamais pensei que seria assim, que me sentiria deixada de lado. Acho que durante esse tempo eu vivi muito a vida dele. Procurei me tornar alguém que não sou. Ele diz que tenho atitude de criança, que qualquer um que namore comigo, se eu não mudar, não vai dar certo, entre outras situações que já passei. Tá, aqui o que você tem que se questionar é o seguinte. Ah, ele fala que eu tenho atitude de criança. Gente, quando isso acontece? Primeiro, muitas vezes a pessoa tá fazendo isso porque a gente já tá numa relação tóxica. Então a pessoa já está nos colocando pra baixo e ela tá falando um monte de merda. Ela tá falando um monte de coisa que não corresponde à verdade de quem a gente é. E aí a gente vai assimilando aquilo, a gente vai se reduzindo e a pessoa tende a fazer isso com a gente mesmo. Vai colocando a gente pra baixo porque vai querendo produzir isso mesmo. Que a gente se sinta dependente dela. Então a pessoa faz isso até de maneira, sabe, proposital. Ela quer nos colocar pra baixo. Agora, veja bem. Então, isso é o que acontece nas relações tóxicas. Aqui, eu não sei se você tá vivendo uma relação tóxica. Então, o que a gente tem que se questionar é o seguinte. O que a pessoa falou faz sentido ou não faz sentido? Esse é o problema. Porque chega um ponto que mesmo que a pessoa esteja falando coisas que não fazem o menor sentido, você tá tão envolvida naquela toxicidade que você acredita que aquilo é verdade. Então, por isso que a gente nunca pode perder de vista esse exercício. Se o que a pessoa está falando faz sentido ou não faz sentido. Tá? Agora, veja bem, gente. Não é porque uma pessoa também com quem a gente tá namorando falou alguma coisa que não faz sentido que a pessoa é tóxica, hein? Tá? Ó, cuidado. Ainda bem que me veio esse parênteses aqui. Esse alerta. Porque, às vezes, o que que acontece? A pessoa, ela fez uma interpretação equivocada da gente. Então, ela fala, você é muito orgulhoso. Quando, na verdade, não era orgulho. Poderia ter sido uma outra coisa. A gente pode ter sido travado pra falar alguma coisa, mas não é orgulho. Então, a pessoa teve uma interpretação errada, falou aquilo, aquilo não correspondia a quem, de fato, nós somos, não corresponde a algo que é nosso. Só que não é porque a pessoa falou aquilo que ela é tóxica. É que é ela que interpretou errado. Tá? Então, não é que ela estava querendo nos reduzir. Um exemplo. Ele é da mesma cidade que eu moro, mas ele mudou para uma cidade vizinha e montou uma papelaria com a mãe dele. Ele vem nas quartas-feiras e finais de semana. Na quarta, eu marquei com ele de comprar umas batatinhas para assarmos. Liguei e chamei ele pra ir comprar comigo. Ele disse que ia na casa da mãe dele, mandou eu comprar sozinha. Eu insisti. Então, ó, aqui eu vejo como uma atitude meio infantil. Por que que ele tem que ir comigo comprar batatinha? Então, aqui, tá vendo? Por isso que eu falo. Diante do que a pessoa nos falou, corresponde, corresponde à realidade dos fatos ou não. Nesse exemplo que você tá dando, eu acho uma atitude um tanto infantil. Eu querer que a pessoa vá comigo comprar batatinha. Eu insisti. Então, ele disse, estou jantando, chego já aí. Depois de um minuto, me liga dizendo que o Júnior, o amigo, tinha chamado ele para ir jogar e que eu fosse lá no ginásio. De lá, iríamos comprar as batatinhas. Acabei indo só comprar as batatinhas, passei lá no ginásio e depois vim embora. Era um ambiente no qual só tinha homens e amigos dele. Então, depois ele me ligou umas três vezes. São essas situações e por aí vai. Bom, minha querida, então, o fato de você estar num ambiente que só tem homens, tal, num ginásio, o povo tá jogando bola. Ih! Ai, mulher, eu entendo perfeitamente. Esse é o tipo de lugar que eu também detesto. Tá? Não gosto de futebol. Não gosto. Não gosto. Então, esse seria o lugar... E não é porque assim, não é porque eu sou gay, não, gente. Então, tipo, ah, eu não quero estar lá. Porque eu tenho amigos que são gays e amam jogar futebol. Outros amam jogar vôlei. Eu não gostaria nem de estar vendo um jogo de vôlei. Não gosto. Não é lugar pra mim. Não gosto. Assim como eu não gostaria de pescar. Então, assim, ó, meu anjo, assim como ele não gosta, o homem não gosta de comprar batatinha. Meu Deus, gente, tá vendo? A gente precisa desenvolver relações maduras. Então, eu realmente acho que tem infantilidade aqui, minha querida. Então, eu acho que ele não tá errado na análise que ele falou que você tem atitude de criança. Então, não significa que tudo que ele fala tá certo. Mas que isso aqui tá correspondendo a algumas coisas infantis, corresponde sim. Porque assim, ah, olha, eu queria que a gente assasse batatinha na quarta noite. Beleza. Então, vamos assar batatinha na quarta noite. Que é o nosso momento. A gente vai tá junto, tal. Então, lógico, a gente para pra pensar, né? A gente vai se encontrar. O que que a gente vai comer? Não é assim? Ah, o que que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? Ah, vou fazer umas batatinhas assadas. A gente come, assiste um filme. Beleza. Aí você chama ele pra comprar batatinha. Ele fala que ele tá na casa da mãe dele. Aí você insiste. Aí ele fala que o amigo chamou pra ir lá no ginásio. Aí ele fala, vai lá. Porque assim, é uma maneira dele falar, tipo, eu quero tá com você. Ah, porque senão ela vai achar que eu não quero tá com ela. Bom, aí você vai lá no ginásio. Não é o ambiente que você gosta, assim como ele não gosta de comprar batatinha. Não é o ambiente que você gosta, você vai embora. Só que aí o que acontece? Na minha cabeça, o que eu tô entendendo aqui, é o seguinte. Enquanto você comprava batatinha, ele ia tá lá jogando bola com os amigos. Não mudou a programação de assarmos as batatinhas e a gente assistir um filme à noite. Essa programação principal não foi mudada. Aí ele tá lá jogando bola, não sei o que. Aí você foi embora, ele termina de jogar bola, ele liga pra você e você não atende. Aí, ó. Tá vendo, gente? Às vezes a gente se apega a algumas coisas assim e a gente não percebe que isso tá destruindo o nosso relacionamento. Quando que se a gente entendesse, ai, o homem não gosta de me comprar batata? Eu vou fazer as batatas pra nós à noite, ele que vai lá jogar bola. Eu também odeio jogar bola, vou lá ver os homens jogando bola. Vou lá fazer o quê? Porque, imagina, enquanto ele tá lá jogando bola, eu vou lá, meu bem, vou comprar as batatas, vou preparar as batatas pra assar, vou tomar meu lindo banho, linda, bela, maravilhosa, vou ficar cheirosa e vou arrasar essa noite, meu bem. Você vai ver o chá que eu vou dar nele. Mas, não é bem por aí que, né, que muita gente funciona. Eu não estou dizendo que esse é o correto, mas eu acho que seria assim, né, a gente perceber que existe o universo masculino, o universo feminino, e que é legal um tá naquele universo, o outro também gosta de tá no outro universo, e aí a gente se encontra, entende? Um vive as coisas próprias daquele universo, o outro vive as coisas próprias daquele outro universo, mas isso não impede que a gente tenha um encontro maravilhoso, fantástico, e que a gente não tem que fazer tudo junto. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado, beijo no coração. Obrigado, beijo no coração. Obrigado, beijo no coração. Obrigado, beijo no coração. Obrigado, beijo no coração.